Música 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 Amém 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 Mó Jarenow Amém Daman lá, dinhe o amor Como é o que? Fih, hajinana, sayang, terima kasih Tau maya, tau fiaia, tau fiaia Lá, móng, bisang, raga, sub-má Áng, debole, ti-áá En walik ati, né, kongkon ke danan gula En benyi, bispetah nganggolok lambi Nahan, asmarah meningati Meme, hajinana, sayang Mama, healthy Yantos Mama, healthy Mama, healthy Mama, healthy, sayang Ya, móng, bisang, raga, sub-má Áng, rúf, mama, healthy, sayang Mama, healthy, kusayang Mama, healthy, kusayang Mama, healthy Mama, healthy Mama, healthy, sayang Mama, healthy MAMA HELPY, MAMA HELPY SAYAM MAMA HELPY, MAMA HELPY, MAMA HELPY, MAMA HELPY, MAMA HELPY, MAMA HELPY, outside Mary Simple positively that食べ up a little sign, like a could Minha mudança do voto Minha mudança do voto Mamaju ser ao meu marido C yesterday com diz, Eva um Aê-as shifa..., Aê-as shifa... Aê-as shifa, m privilyu, eues eua Os curgor da minha, Soundsvel lieber aqui Aê-as shia? Tanta Mary Nama ? Amém Nisa Mama Nisa Mamma Nisaku sayang Tanta Mary ku sayang Tanta Mary ku sayang Tante Mary ku sayang Nanta Mary Tanta Mary Tanta Mary Tante Merry sayang Tante Merry Tante Merry Tante Merry Sayang Apu ee Apu ee Apu ee Apu ee Apu ee Apu ee Amuia ai ai amor namorMM É isa Amuia mal me heal Amuia banho Amuia banho A porcer POV Amuia banho Amém. 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 Amém.